Já faz algum tempo O que eu fui te declarar A minha paixão O desejo de te conquistar Você me evitou E nem ao menos quis tentar E até disse não Com medo de se entregar Mais um sentimento Quando é pra valer Cedo ou tarde faz o que era Sonho acontecer E agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim E agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim Tudo que eu falei De alguma forma te envolveu Te enfeitiçou De repente você percebeu Que nada é por acaso E nem precisa ter razão Você aceitou Dar a chance pro meu coração Quando a gente ama Quando a gente ama vale a pena arriscar Mais de mil caminhos pra poder se encontrar Agora eu sei Agora eu sei Que o seu amor Tudo além das palavras Ah, como eu quero você Mais um sentimento Quando é pra valer Cedo ou tarde faz o que era sonho acontecer Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim Agora eu sei Agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Que o seu amor Que o seu amor Já faz parte de mim Agora eu sei Agora eu sei Posso sentir Que o seu amor Já faz parte de mim Que o seu amor Já faz parte de mim Já faz parte de mim Que o seu amor Já faz parte de mim Que o seu amor Já faz parte de mim Que o seu amor